Fresh Summer by Jutantas e Danila Crispi, numa tarde entre amigas, champanhe e preços especiais na loja Burlesque, em Americana. A reportagem é de Danila Crispi. Oi gente, eu sou a Danila Crispi e repórter por um dia da TudoUp. Estou aqui na Burlesque de Americana. Mônica, eu gostaria que você contasse um pouquinho pra gente sobre esse evento. Bom, vamos lá, né? Então a gente está fazendo um evento aqui na loja de Americana, o Fresh Summer, pra gente encerrar com chave de ouro o nosso verão, né? Porque pra gente que tem loja, apesar desse calorão, a gente então encerra a nossa temporada de verão agora em meado de fevereiro e dá início à nova temporada, né? De meia estação, caminhando pro inverno. Eu gostaria agora que você falasse um pouquinho quais são as próximas novidades da Burlesque. Bom, então, lá pelo dia 20 de fevereiro a gente está lançando o inverno, né? Cheio de novidades, coisas novas, mas o que vem entrar bastante no inverno, os animal prints, as estampas com barrado tipo de lenço, vem bem forte também. Pinceladas de neon, né? A gente já vem vendo várias das fashionistas usando um pouco de neon, né? E os xadrezes continuam, mas aí vem as cores mais terrosas, o mostarda, é... Bom, tem bastante novidade por vir. Ah, sem contar que agora eu acho que é uma coisa bem forte, essa coisa dos anos 80, né? Aquelas mangas mais bufantes, mais volumosas. Então, eu acho que é um inverno que está trazendo bastante novidade em termos de conteúdo de moda. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus